Em evento da Organização Mundial da Saúde, o ministro Marcos Pontes destaca a importância da ciência no combate à Covid-19. Destaque de Vitor Brown. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, enalteceu nesta segunda-feira o papel da ciência na pandemia. Pontes participou de um evento da Organização Mundial da Saúde que discutiu a vacinação contra a Covid-19. O ministro citou as lições aprendidas no combate ao coronavírus e mencionou a ciência como única arma que temos para lutar contra o inimigo. Pontes destacou os trabalhos da Fiocruz e do Instituto Butantan e disse que o Brasil tem 15 projetos de vacinas em andamento, sendo três já em fase de testes clínicos. O ministro afirma que importar traz alguns problemas e que é preciso que os imunizantes e o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, sejam produzidos no país. Marcos Pontes também disse que o vírus não respeita fronteiras e defendeu que países da América do Sul tenham uma estratégia conjunta contra a Covid-19. Segundo o ministro, não faz sentido que uma nação combata a doença enquanto outras ainda enfrentam o problema.